No dia mundial da limpeza, os voluntários se uniram e percorreram por ruas, praças e parques da cidade, recolhendo resíduos. A iniciativa é da ONG Poços Lixo Zero. Esse movimento começou desde 2008 na Estônia, então a gente já tem mais de 150 países parceiros e esse ano a gente conseguiu mobilizar mais de 1.200 cidades no Brasil. E aí Poços entrou como o primeiro evento oficial aqui da cidade. O pessoal da APS está organizando o giro sustentável, então dentro da agenda do giro sustentável desse ano, eles deixaram um espaço pra que a gente fizesse também uma das ações aqui na Avenida Irradiação. Realizada em mais de 300 cidades do país, esta é a primeira vez que Poços recebe uma ação dentro do Dia Mundial da Limpeza, com o objetivo também de conscientizar a sociedade sobre o descarte correto de resíduos. O objetivo do Dia Mundial da Limpeza é fazer esse papel de sensibilizar a população. Poços também tem esse viés mais turístico, então além da população a gente pretende sensibilizar os turistas pra que essas ações sejam repetidas na cidade deles. Mas o que a gente vê é muita reclamação sobre o que o poder público não faz. Mas esse tipo de ação não vai resolver o problema do resíduo da cidade. Mas a gente quer mostrar que não adianta nada a gente ficar cobrando do poder público se a gente não faz a nossa parte. O Dia Mundial da Limpeza também fez parte da programação da oitava edição do giro sustentável. É um mutirão da lixo zero, um mutirão pra limpar essa área, que não sei se vocês viram, mas tá bonita, né? Ficou muito bonita a floresta. E nós estamos reunindo aqui as cooperativas, a Rede Sul e também de catadores, que está aqui conosco. E outras organizações, como o Instituto Lixo Zero, que eu acho que já deve ter falado com vocês, também está conosco. Então foi a iniciativa que a gente reuniu várias organizações aqui conosco. Voluntários, empresas, escolas e associações apoiaram a iniciativa. É uma atitude muito importante, já que esses resíduos ficarem aqui, vai danificar toda a plantação que foi feita anteriormente. Então eu estou aqui representando a Copersul, mas também a Rede de Catadores do Sul e do Sudeste de Minas Gerais. Somos catadores, a gente entende que nós temos nosso trabalho nas cooperativas, mas a gente entende que a gente tem que dar esse apoio, no geral, pra sociedade, no dia a dia, pra que esteja um meio ambiente melhor e um planeta mais solidário. Obrigado. Obrigado.